Bom dia galerinha que gosta do canal André Manto, hoje temos um dia muito legal pela frente, um dia muito importante para o Nico e há uns dois meses atrás mais ou menos ele começou a fazer jiu-jitsu e ele está gostando muito e hoje vai ser o primeiro campeonato dele se inscreve no canal aí, deixa o seu like e acompanha o vídeo Esse lugar é o lugar que eu vou lutar o campeonato pela primeira vez, o tatame está lá na frente e olha aqui, aqui é a TV onde os caras vão participar e o tatame e o juiz, que vai ficar aqui Agora eu vou ver quantos quilos que eu estou, se eu passar de 31 eu já sou eliminado Sabe amarrar a faixa? Sim Sabe? Uhum Pronto, minha irmã que me ensinou Na minha categoria o máximo é 31 e 800 E você está com 30.75 Aí sim, vai poder participar A gente está aqui com o amiguinho do Nico, o Pedro E no ano passado ele ganhou quantas? Oito medalhas Oito medalhas de ouro? Acho que é, oito medalhas de ouro e uma de prata E ele vai dar uma ajuda para o Nico hoje, na hora do aquecimento vai dar umas dicas também E qual que é a melhor dica que você pode dar para ele? É o primeiro campeonato dele Quando eu vou lutar, eu começo já para entrar em queda Só que uma queda que se chama baiana Tipo, você vai estar aqui, né? Você vai medir a distância, você vai esticar o braço Esticou, viu que vai dar para entrar? E você entra aqui segurando a perna e pode ir empurrando ele Até ele cair? Até ele cair Ah É, tipo, você vai jogando seu corpo para frente e vai empurrando para cá Mas toma cuidado também Que ele pode tentar pegar suas costas Eu medir Depois você vai cair Qual que é o significado dessas gordas na sua faixa? Isso daqui é quem não briga e não fala palavrão Isso daqui é quem sabe amarrar a faixa Isso daqui é quem presta atenção no que o sensei fala Ah, então você está bem disciplinado, né? Bom dia, galera Aqui é o sensei Toshio, da BJJ Core Japão Professor Renato, da BJJ Core, né? Hoje a gente está aqui nesse evento aqui de Jiu-Jitsu aqui na cidade de Randa Campeonato da Federação da ASGDF Hoje a gente veio aqui presenciar os nossos alunos Está mostrando o trabalho que vem feito ao longo de um bom tempo Hoje a gente vai ter aí o Nico, a Evelyn O Nico está estreando aí na faixa, no campeonato, na verdade A gente torce a molecada treinando aí forte para esse evento, né Renato? A molecada vem treinando bastante A gente tem vários atletas que estão treinando bastante Que gostam de competir aí em busca de um projeto maior E o Renato aqui é o nosso líder aqui do time das crianças Aqui está sempre correndo atrás de tudo, né Renato? Sempre, sempre Vamos levar essas crianças lá para frente A gente tem um objetivo assim maior, sabe? A gente enxerga assim o Jiu-Jitsu não só como uma luta Mas como um estilo de vida Alguma coisa que realmente ajude o crescimento Que torne eles não só atletas de alto nível Mas como pessoas também, né? Pessoas do bem Pessoas que acreditem que o esporte vai transformar as vidas das pessoas Então essa é a nossa objetiva, né? Não esquece de falar que você é um grande oficiador Vi que ali não dava muito para a minha área Ela não tinha muita intimidade com skate Mas eu sou um apreciador de assistir Eu amo assistir skate, cara Eu sempre vou nos eventos E estou sempre curtindo o canal de vocês aí também, né? Isso, mano Obrigado Valeu Ele ali, com o sensei do Nico É o Bud, o amiguinho de treino dele Próxima luta é a luta dele Ele já está na faixa cinza com preto Ele está bem nervoso também Vai, Budi Vai, Budi Vai, Budi Vai, Budi Boa, Budi Está 2x2 agora Boa, o Budi está ganhando O Budi está ganhando Vamos de novo Não para, não para 10 segundos, 10 segundos É, só fica aí A minha irmã só vem nos lugares para comer Com certeza Está boa essa coxinha aí Está ótimo Está ótimo Matando a saudade O que você está achando do campeonato? Está legal? Está ótimo, está ótimo É bem louco Ver a galera lutando assim A gente não entende nada Fica boiando, né? Boiando Aí só vai ver quando Só vai ver quem ganhou Quando levanta a mão É bem por aí mesmo O que você vai comer? Pastel de queijo e ela também Você também vai comer o pastel de queijo? Vou Você também luta em Jiu-Jitsu? Sim Você gosta? Gosto Participa de pastel de campeonato? Não muito Não muito? Eu participo só um Até agora Ganhou medalha? Ganhei Aí sim Encontrei uma galera aqui Eles assistem o canal Eles querem mandar um salve para todo mundo Olha vocês que estão assistindo Salve, salve, salve Todos eles são muito bons no Jiu-Jitsu Quem que ganhou medalha aí? Esse aqui ganhou duas Ele ganhou duas medalhas de ouro Esse aqui não é nada Será que não? Olha o tamanho dele Quem que é o próximo a lutar? A minha irmã Ela é muito boa? Aham Ela é o que faixa que ela está aqui? Laranja Laranja? Será que ela vai ganhar? Aham Quem que está torcendo para a Aia aqui? Muita gente torcendo para ela E ela nem sabe Olha Você vai lutar por cima Vai para as costas Emporra! 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 Aplica de costas! Passa! 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 Que luta Hum, que da hora! Da hora! Eu tô com a Aya aqui, ela acabou de ganhar a medalha de ouro. E qual categoria você ganhou? Eu ganhei a categoria laranja, team, pena. Quanto tempo você treina? Eu treino desde os meus seis anos, só que eu parei na quarentena e voltei ano passado. Faz exatamente um ano que eu voltei. Como é que você se sente ganhando a medalha de ouro? Eu me sinto muito feliz e eu quero continuar como eu tô melhorando cada vez mais. Pra galerinha aí que luta, faz alguma coisa assim, não desiste, continua seguindo seu sonho. Mesmo que às vezes tenha derrota, só continua treinando que um dia você vai chegar lá. Tá chegando o momento da luta do Nico, ele tá bem nervoso, bem nervoso mesmo. Só que tá todo mundo falando pra ele, né? Se diverte, faz seu jogo. Se você ganhar, é mérito seu. Se perder, não tem problema. Treina bastante e no próximo vai dar bom. Mas vamos ver, né? Agora é hora da pesagem. Tudo certo. Vai lá, Nhi. Boa sorte, Tindão. Minha vez. Nhi, boa sorte. Vai pra porta, Vinho. Vai pra porta. Tá tudo difícil. Tá tudo difícil. Um minuto, Vinho. Vai, 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 vai. Pega esse braço, Vinho, vai. Derruba aqui do lado. Vinho, vinho, vinho. Vinho, vinho. Vinho, vinho. Trinta segundos, Vinho. Trinta segundos, Vinho. Trinta segundos, Vinho. Sai, Sai, Nhi, Sai Nhi. Ebini. Frata, 13. O겊ou efeito. Trinta segundos, pilotaka. Força, Ani! Joga, joga, Ani! Ani, tenta finalizar a luta! Tenta finalizar a luta, Ani! Sobe, 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 Sobe! Finaliza a luta! Passa, Passa, Passa! Vai, Ani! Vai, Ani! Passa, Passa! Passa, Passa! Ani, tenta finalizar a luta! Tira essa pardinha daí, Ani! Tira essa pardinha! Tira isso! Vai, Ani! O que é isso? Vamos, 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 vamos! Vão, vamos, vamos! Boa! Boa! Ah, está bom! Foi bom! Foi bom! Não foi dessa vez que ele conseguiu ganhar, mas foi que ele entrou com gato. Esse é o importante, né? Esse é o importante. Galerinha, não foi dessa vez. Não deu pro Nico. Mas é assim, no esporte um dia você ganha, outro dia você perde. Igual no skate. Tem dias que a gente vai andar de skate e a gente só se machuca, porque te bate na canela, isso e aquilo, você não acerta manobra nenhuma. E tem dias que você vai e acerta todas as manobras que você quer e vai embora feliz pra casa. Hoje o Nico ficou muito triste porque ele perdeu a luta, mas faz parte. Só que aí depois ele conheceu um monte de molecada lá, ficou brincando com todo mundo e foi muito da hora o dia. E aí E aí E aí E aí